Carnaval 2025 e a Unido de Padre Miguel está fazendo um concurso para valorizar as mulheres da comunidade. Está aqui a Iafa, que é a fascista e está concorrendo ao cargo de musa da Unido de Padre Miguel. Iafa, qual é essa magia de dançar na escola do teu coração, de sambar na Unido de Padre Miguel? Bom, para mim, fazer parte da Unido de Padre Miguel é um amor imenso, porque eu vim da comunidade, eu nasci, o meu samba nasceu no chão dessa quadra e traz para mim toda uma representatividade junto à minha ala, que eu faço parte há nove anos. E agora, essa possibilidade de abrir o Carnaval, para vocês é mais difícil ainda, né? De voltar a Marquês de Sapucaí no Grupo Especial. É uma emoção muito grande, né? Haja visto que a escola está tentando esse título há muito tempo e a escola está preparada para isso. A escola, todo ano, ela vem brilhando, com muita competência. Então, eu acho que nesse Carnaval de 2025 não vai ser diferente. Além de fascista, além de uma bela mulher do Carnaval, o que você faz na tua vida, no teu dia a dia? Bom, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de três filhos e, além disso, sou estudante de odontologia. Tá certo. Parabéns, sucesso para você. Samba um pouquinho para a gente. Parabéns, sucesso para você.